Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, a estética, mas não é aquela estética lá que trata da pele, de cosméticos e de beleza não, aliás trata também de beleza sim, mas não uma beleza pessoal e sim o que é a beleza dentro das artes. E não só a beleza, outros elementos também que dentro de uma forma artística são importantes, a estética também pode ser chamada de filosofia da arte. Então vamos lá, vamos falar sobre estética na filosofia, mas antes vou deixar aqui para vocês meu recado, já deixa aqui o joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações e sigam-nos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Vamos lá galera? Antes de passar para o conteúdo da nossa aula, vou fazer um exercício aqui com vocês. Primeiramente, observem esta tela. Estão vendo aí? Se chama Judite Iolofernes, foi pintada pelo pintor Caravaggio, pintor italiano Caravaggio, e observem a composição. Ela fala que ela retrata um tema religioso, talvez no vídeo não fique aqui 100% para vocês terem ideia dos detalhes, se vocês quiserem depois ir lá no Google, pesquisar lá no Google Imagens, essa tela, essa pintura, ela é belíssima. Eu quero que vocês vejam os detalhes. Caravaggio conseguia pintar lá no século XVI detalhes que são matematicamente precisos, como veias dos corpos, rugas, pelos, expressões. Então são pinturas realistas, extremamente realistas. Algumas já gastas pelo tempo, fica às vezes difícil, mas ele conseguiu ali com tinta óleo fazer essa representação. Certo? Agora, observem aqui essa outra obra de arte, que é uma escultura do australiano Ron Mueck, que é uma de suas cabeças. Essa daqui é a cabeça de Ron Mueck. Ron Mueck, ele é conhecido por fazer esculturas hiperrealistas. Também vou deixar a dica aqui para vocês, se você não conhece este artista, vai lá no Google Imagens, faz uma busca lá, e vejam as obras de arte desse cara. São magníficas, são fantásticas. Como que ele consegue expressar tanta realidade, com tanto realismo, o corpo humano, figuras animais, e figuras que às vezes são até um pouco incômodas, de tão reais. Se você for prestar atenção, eu tive a oportunidade uma vez de assistir uma exposição de obras dele, e é magnífico, e algumas são enormes, inclusive imensas. Essa cabeça dele mesmo, por exemplo, ela é grande, ele tem esculturas ali que chegam a três metros de altura, por exemplo. Agora, olha essa outra obra, que eu acho super divertida, o modo como ela foi composta, que é A Fonte, de Marcelo Duchamp. É um mictório. Ele tirou o mictório do seu lugar. É uma expressão aqui do chamado dadaísmo dentro das artes, que tem como marca como essa coisa de tirar objetos do seu lugar de origem e colocar num cenário inusitado. E foi o que ele fez. Ele colocou o mictório exposto como uma obra de arte em uma galeria. E assinou, e até hoje ele é conhecido por este feito. Além de outras obras suas, de instalações que ele também fez, de esculturas e tal. Mas, olha a diversidade que a gente teve até aqui. Um pintor realista, um escultor hiperrealista contemporâneo, um pintor do século XVI, um artista multiversado do século XX no dadaísmo, nessa composição diferente. E, por último, vou deixar aqui um filme, outro elemento artístico, da chamada sétima arte do cinema, O filme O Irlandês, do diretor Martin Scorsese. Aliás, um filme que, apesar do cumprimento de suas três horas e meia de duração, uma maratona ali pra você assistir, mas se você consegue maratonar uma série de dez episódios, você consegue assistir de boa aqui O Irlandês, porque é um filme muito bom. Deixo a dica também pra quem gosta de filme de gangster, de filme ali de máfia e tal. Assistam a esse filme que ele é genial, excelente. E, aliás, ele tem uma composição também com os atores, eles fizeram efeitos. Geralmente, a maquiagem é utilizada pra deixar o ator mais velho quando ele precisa interpretar o papel mais velho. Aqui, nesse filme, Scorsese usou efeitos contrários. Ele usou a tecnologia pra deixar os atores que já estão na faixa dos 70 anos com cara ali de 40, 50 anos. É um filme magnífico também. Mas por quê? Por que eu trouxe esses elementos aqui? Por que eu trouxe um filme, uma instalação do Duchamp, uma escultura, uma pintura? Porque todos têm uma coisa em comum. São obras de arte. Uns prezam mais pela técnica, como o Mueck ou o Caravaggio. Outro já não é uma questão técnica, mas é uma questão elementarmente conceitual, que é o Mictório do Duchamp. Outro já tem uma mistura de técnica com tecnologia, com reprodutibilidade, que não seria possível existir cinema sem estudo, que já é o filme irlandês. Todos eles são obras de arte. Todos eles podem ser estudados pela chamada estética, ou filosofia da arte. Pessoal, a palavra estética vem do grego aesthesis, que significa percepção, sensação. Então, aesthesis é essa percepção que nós temos, essa sensação, esse sentido que nós temos, e ela está diretamente ligada a um elemento que é o gosto. Por isso que isso está relacionado à obra de arte. Porque nós estamos falando aqui daquilo que você percebe, daquilo que você vê, das sensações que você tem com aquilo que você vê, e do gosto. Aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Hoje existem estudos contemporâneos ligados, por exemplo, que ligam a questão de beleza, a beleza tanto em uma obra de arte, como em uma paisagem natural, ou até mesmo a beleza que você enxerga em uma pessoa, que você vê, ligados a elementos cerebrais que liberam ali os chamados neurotransmissores do prazer. Então, o gosto está diretamente ligado ao prazer. Se a gente for pegar as obras de arte, as mais variadas obras de arte, as mais variadas formas de arte, a gente entende isso quando a gente fala, por exemplo, da culinária. A culinária é uma obra de arte? É uma forma de arte? Sim. Por que não? A gente lembra muitas vezes de pintura, de escultura, mas a gente esquece dos elementos que não são visuais, que estão ligados, por exemplo, ao olfato, à arte da perfumaria, ou ao paladar, à arte da culinária. E é importante, por exemplo, o gosto de uma comida? Sim. É importante que o visual daquele prato que está sendo feito ali agrade, que a apresentação agrade a quem vai comer? Sim. Então, vejam que está tudo interligado. Portanto, a estética, ela vai falar ali sobre a essência e sobre os fundamentos das artes. A essência, fundamento, base, todas as questões que envolvem as mais variadas formas de arte. Por isso que ela pode ser chamada também de uma filosofia da arte, estética ou filosofia da arte. Essa filosofia da arte, ela vai tentar entender ali como que se dá essa organização. Como que se dão essas questões? Como que está preso aqui os elementos, ou como que estão amarrados os elementos que vão fundamentar as diversas formas de fazer artístico. É isso que a estética tenta entender, é isso que a estética tenta compreender. As discussões a respeito do gosto, por exemplo. Gosto não se discute? E aí vão ter filósofos que vão falar, não, pelo contrário, o gosto deve ser discutido. Existe um aprimoramento do gosto? Alguns filósofos vão falar, não, gosto se gosta e pronto. Outros vão falar, não, sim, você vai refinando o seu gosto. O que me parece bem plausível. Eu gosto de comer coisas, de saborear coisas que há anos atrás eu não saboreava. Quando eu era criança, eu gostava de tomar leite com achocolatado. E hoje, já adulto, com quase 30 anos de idade, eu já não gosto mais disso. Eu já não tomo leite com achocolatado, eu já tomo café, por exemplo. Eu gostava de certas coisas, de comer certas coisas que hoje eu não gosto mais. Hoje eu como certas coisas que, com certeza, há 15, 20 anos atrás eu não comeria. Então vai havendo esse refinamento. E assim como há um refinamento e um desenvolvimento do gosto em uma pessoa, a filosofia da arte ou a estética também foi se desenvolvendo ao longo de sua história. Se a gente for pegar na antiguidade, você tinha algumas teorias sobre a estética desenvolvidas ali, por exemplo, por Platão e Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aliás, nós temos uma aula sobre isso, a estética, na filosofia de Platão e Aristóteles. Aparecendo o card aqui para vocês, para vocês clicarem. Não deixem de conferir essa aula também, está bem bacana. Mas, veja só, na teoria mais rudimentar, por exemplo, de Platão, a estética era algo que poderia, em algum momento ali, de alguma forma, corromper o ser humano porque algumas formas de arte, elas eram simplesmente imitações da realidade. Então elas não passavam à verdade. Ao passo que outras formas de arte, como a música, por exemplo, poderiam ser complementares para a educação do homem dentro da polis. Fazendo um salto histórico agora, saindo da Idade Média, vamos para o período que, na minha opinião, é o mais interessante dentro dessa história da estética, que é o século XVIII. O século XVIII, ele começa ali um movimento muito grande, que perdura até o final do século XIX também, de tentar entender a estética a partir de elementos muito interessantes, porque o que está em jogo aqui, principalmente, era o chamado romantismo. E nós temos autores aqui, como o Friedrich Schiller, por exemplo, ou como o Hölderlin. O Schiller, ele está falando de uma educação estética do homem. É uma educação estética, uma educação que levaria, não só àquele refinamento estético, aprimoramento do gosto, mas que, para Schiller, ela teria aspectos de uma vida geral, de um aprimoramento geral do ser humano. Então, veja bem, o ser humano, com a sua educação estética, ele seria levado a novos patamares, inclusive, do comportamento ético e político. Hölderlin está fazendo, por exemplo, grandes análises sobre a tragédia e trazendo isso à luz do romantismo, falando principalmente aqui sobre a tragédia grega. Aliás, o drama trágico, o chamado drama barroco alemão, entra muito em cena também. E nós temos aqui grandes estudos, por exemplo, da filosofia das tragédias shakesperianas, de tragédias espanholas também, datadas ali do século XV, do século XVI. Tem uma análise muito grande, muito bem fundamentada sobre isso. Agora, o mais interessante aqui são os elementos que entram em cena nessa estética romântica. Começa-se a falar, por exemplo, da acepção de belo. Não, não é esse belo aí, não. Não é esse belo, não. Não, 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 é isso, não. O belo, o que é o belo, que não é esse belo? O que é o belo? O que é a beleza? O que é o belo dentro da obra de arte? Como que ele se fundamenta? Por que que é considerado belo? Além do belo, aquilo que, segundo os estetas do século XVIII, por exemplo, Goethe, ele vai falar muito disso, aquilo que ultrapassa o belo, o sublime, o que seria o sublime? O sublime é aquilo que está sobreposto, que está como se estivesse flutuando. Porque nessa concepção, o sublime, ele ultrapassa o belo. Ele está além do belo dentro da obra de arte. Ele vai além. É bom lembrar de uma obra do Johann Wolfgang Goethe, que é o Sofrimentos do Jovem Werther, que é um livro que ficou proibido em muitos países, porque ele estava supostamente ali levando os jovens a cometerem suicídio. É uma daquelas obras do ultra-romantismo ali, que leva um sentimento melancólico muito forte do jovem Werther, que não tem o amor correspondido e que tem uma vida miserável. E aquilo estava levando os jovens ao suicídio. Mas isso já entra no sublime. Isso está além do belo. Outro elemento que entra em cena é o pitoresco, que vem de pictura, de pintura, de elementos da pintura. Elementos de uma pintura que devem aparecer numa paisagem, por exemplo, e que devem ser incorporados nas mais variadas formas de arte. Seja propriamente na pintura, seja, por exemplo, na literatura. Então nós temos aí, por exemplo, a descrição de cenários, longas descrições de cenários dentro do romantismo, levando em consideração o que era trazido, por exemplo, por esse pitoresco dentro da obra de arte. E nós temos também, isso, a estética, seja a estética antiga, moderna, contemporânea, nós sempre teremos as discussões mais gerais. Essas discussões gerais, elas dizem respeito, por exemplo, à criação, à técnica, a vários elementos que compõem a obra de arte e que você fica na dúvida ali. Isso é? Isso não é obra de arte? Isso faz parte? Isso não faz parte? Até que ponto isto é criação? Até que ponto é reprodução, por exemplo? E aí nós temos aqui os elementos, né? Técnica, criação, sentimento, sentido, expressão. Ou seja, técnica, aquilo que é empregado para fazer, a dificuldade técnica que se tem para criar uma obra de arte. Algumas obras de arte têm uma dificuldade técnica maior, outras menor. Mas será que aquela obra de arte que tem uma dificuldade técnica menor, ela é necessariamente inferior? Então o pintor que consegue, por exemplo, como Caravaggio, que eu apresentei aqui no começo da aula, que consegue representar detalhes mínimos na sua pintura, ou homework, consegue colocar um hiperrealismo ali, aquilo tem uma dificuldade técnica tremenda. Mas um pintor que vai fazer uma pincelada ali mais leve, mais solta, ele é necessariamente inferior? Ou o Duchamp, que simplesmente criou uma instalação ali com um mictório tirado de lugar, será que aquilo é inferior? Talvez em relação à técnica, provavelmente sim, mas não tem um sentido ou um conceito, um trabalho conceitual ali por trás, que também a torna uma obra de arte digna, de apreciação e de admiração por isso? E aí tem os outros elementos, como a percepção, como o entendimento dos conceitos, como essa relação estética do ser humano com o seu meio. Immanuel Kant, por exemplo, o filósofo, ele vai falar daquela obra de arte, que ela consegue se desprender de conceitos, então ela tem uma beleza por si só que se desprende de conceitos, mas você tem obras de arte que estão necessariamente ligadas a conceitos, você tem obra de arte que tem algum sentido por trás, você tem obra de arte que simplesmente quer representar uma paisagem, ou uma cena, ou algo que aconteceu e que não tem um sentido por trás, você tem obras de arte que provocam sensações em determinados espectadores, e em outros não, mas o importante aqui, o fundamental para a estética é sempre aquele refinamento do gosto, pensar no gosto, discutir o gosto. E aí eu lembro de uma passagem aqui do Don Quixote, onde Sancho Pança contava a história de um vilarejo em que tinha um prefeito ali da cidade, um líder da cidade, um chefe da cidade, ele foi encontrar dentro da cidade dois tonéis de vinho, de um vinho muito antigo, supostamente muito caro. E aí foi feito um desafio, e aí chega um enólogo na cidade para provar os vinhos, e ele prova de dois barris, ele faz um teste cego, de dois barris, um supostamente um que seria muito antigo e muito caro, e o outro seria um vinho comum, bom, mas comum. E aí ele prova dos dois vinhos, e ele fala, olha, esse daqui, o que era o vinho do teste cego, é o que era o vinho caro, antigo, que supostamente seria muito bom, porque ele estaria envelhecendo há muito tempo, e fala, olha, esse vinho tem suas qualidades, etc., dá todas as características lá, mas ele tem um tom ferroso, de ferrugem desagradável ao fundo. E aí todo mundo inconformado com aquilo, falou, não, não é possível esse vinho, está há muito tempo aqui envelhecendo e tal. Eles esvaziam o tonel de vinho, e descobre que lá no fundo tinha uma chave de ferro que estava já enferrujada, que estava lá há muito tempo, provavelmente tanto tempo quanto o vinho. Então o que esse enólogo tem? Ele tem um refinamento do gosto, um refinamento tão apurado e tão preciso que ele consegue identificar os mínimos elementos dentro da obra de arte. E a estética em geral, o estudo de estética, ele vem para isso, para você conseguir observar uma obra de arte e para além do seu gosto ou da sua primeira impressão, você ter um olhar apurado, ou uma audição apurada, ou um paladar, que seja um paladar, um olfato apurado, para conseguir determinar, para conseguir entender aqueles elementos, aqueles elementos que estão por trás. E a gente deve lembrar que as formas de arte e de fazer artístico são as mais variadas. Não é só pintura, música, escultura, cinema, mas a gente pode encontrar também a obra de arte, o fazer artístico, na fotografia, na moda, no design, na arquitetura, ou seja, nas mais variadas, na culinária, na perfumaria, nas mais variadas formas e técnicas de fazer artístico. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre estética, assunto bacana, assunto agradável de se falar. E vejo vocês numa próxima. Não se esquece aí, deixar o joinha no nosso vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Até mais!